Sejam muito bem-vindes, para quem não me conhece, sou a Angela Natel, sejam bem-vindes às minhas redes, ao Instagram, tem muita gente que entrou nas redes desde ontem, a partir da live que eu participei, valeu por estarem juntas aqui, vamos caminhando, mas é bom as pessoas que me conhecerem, porque às vezes o povo ouve eu falar alguma coisa boa, e daí se empolgam, começam a me seguir, depois de um tempo percebem que eu não sou lá grande porcaria, desaparece tudo. Mas a gente segue, a gente segue fazendo as pesquisas, trazendo informação, né? Muito importante que a gente junte forças, em vez de ficar um batendo no outro, nas redes, vamos começar a se unir, porque quem é peão no tabuleiro não vira rei, não vira rainha não, nesse jogo da vida aqui a gente só apanha, então a gente tem que se unir, tá? Que quem é rei e rainha no tabuleiro não vai trocar de lugar não, tá? Eles não vão mudar, não vai mudar a posição do jogo, não. Então a gente precisa ou virar o tabuleiro, ou começar a se unir pra derrubar esse povo, né? E derrubar todo mundo, não é tirar um e botar outro, não. Agradeço muito a paciência, pra quem tá chegando nas minhas redes, né? E me conhecendo, eu sou tudo junto e misturado, né? Eu faço pesquisa, eu boto piada, eu sou autista, tenho 43 anos e tenho muita história pra contar, né? Tanto que se você chega no meu canal no YouTube, não tem uma coisa só, tem muita coisa. Meu canal no YouTube, eu inaugurei há 3 anos, 3 anos e pouco. E tem poucos seguidores, até pouco tempo atrás, até esse ano, eu fazia um vídeo por semana só com leitura. Que eu mantenho, toda quinta-feira sai vídeo de leitura da semana no meu canal, né? O que eu comecei a fazer é postar vídeos todos os dias, é colocar mais informação e principalmente... Antes eu lecionava só presencialmente, né? Eu sou professora desde os 15 anos de idade, eu fiz um antigo magistério, fiz letras. Depois é que eu fui pra teologia, né? Em mestrado e agora no doutorado. Mas assim, eu sempre lecionei presencialmente. Só que foi por causa de dificuldades com tecnologia e também... Vocês estão me vendo aqui falando pra câmera, até parece que é uma coisa normal pra mim. Mas eu tive muitas crises de ansiedade, muitas dificuldades pra enfrentar câmeras, pra aprender a me manter bem. E também precisei de alguns suportes emocionais com terapia pra aprender a lidar com coisas que não estavam no meu habitat natural, né? Então, foi somente esse ano, em 2022, que eu comecei a lecionar com muito apoio de amigos, né? Amigas, Lúcia, Vivi, Leonel, Wellington. Pessoas que sempre me apoiaram e me incentivaram a lecionar de forma online, né? Quero agradecer muito a cada um que confiou no meu trabalho, pra eu expor, pra eu começar a colocar online os cursos, a criar cursos e disponibilizar um conhecimento que geralmente não chega na maior parte da população. De uma forma acessível, né? Relativamente acessível e que também me ajudasse com o sustento. Claro que algumas medicações a gente consegue com tratamento médico, consegue gratuitamente com o governo federal. Porém, ainda especialidades dentro do espectro autista, psicólogo especialista, psiquiatra especialista nessa área, ainda não é disponibilizado gratuitamente, né? De maneira que atenda as nossas necessidades. Então, custa dinheiro e parte desses recursos que entram com os cursos que eu leciono, servem também pra meu tratamento, pro meu acompanhamento terapêutico e a medicamentos que não são fornecidos gratuitamente. Então, eu agradeço muito a todos por cada curso que você adquire, por cada apoio que você dá. Eu tenho o apoia.se barra Angela Natel. Você pode apoiar com cinco reais por mês, né? E já vai me ajudar muito. E quem se torna apoiador no Apoia-se vai ter descontos nos meus cursos. Então, enquanto você for apoiador, você tem descontos nos cursos. E isso é uma forma de agradecer imensamente a todo o apoio, a toda a ajuda e principalmente o incentivo que vocês têm me dado, né? As mensagens, muito obrigada por cada mensagem. Até da live de ontem, poxa, muita gente mandou muita mensagem de carinho, agradecendo e reconhecendo o trabalho. É importante que, como a Juliana Cavalcante, que é uma historiadora, uma pesquisadora fantástica, uma mulher incrível, que merece todo o reconhecimento, não somente pelo trabalho que faz, mas pela mulher que ela é, pela pessoa maravilhosa. E a gente tem que começar a valorizar pesquisadoras mulheres, mulheres na ciência, porque há muitas, porém, a voz das mulheres é, sim, silenciada na academia, é, sim, silenciada nas redes. E homens pesquisadores são sempre muito mais aplaudidos ou reconhecidos, ou até mesmo suas pesquisas ouvidas são muito mais ouvidas e até dada crédito mais do que para pesquisadoras mulheres. Então, aqui fica a dica, né? Um hashtag fica a dica de nós começarmos a perceber as pesquisadoras mulheres que têm feito um trabalho, sim, silencioso, porque o silenciamento que nós estamos vendo nas pesquisas em relação às religiosidades em torno de divindades femininas, não é algo somente resguardado ao campo da mitologia, esse silenciamento do feminino acontece nas sociedades, né? E na nossa, a nossa não é exceção, e por isso fica aqui o apelo, né? Para que haja mais divulgação, para que haja mais reconhecimento do trabalho de cientistas mulheres e que tem, mulheres que têm se esforçado. Mas eu quero aproveitar e indicar para vocês o trabalho fantástico da Sueli Feliziani, com a Bíblia Preta, com produção e divulgação de materiais, de produção realmente incrível de mulheres negras, vocês podem encontrar ela aqui nas minhas redes, eu a sigo em todas as redes, e a Bíblia Preta vocês encontram também no Linktree para poder apoiar, né? E há muita coisa boa, muito material incrível para pesquisas interdisciplinares, tá, gente? Então, você pode ser de uma área que não seja a mesma minha, ou da Sueli, ou até mesmo da Juliana, que é historiadora, mas você pode ser, sim, alcançado pela produção científica que nós estamos fazendo, porque nós trabalhamos de forma interdisciplinar. As ciências, elas não são engavetadas, elas se cruzam, né? Elas se complementam, e é muito importante que haja esse tipo de trabalho, né? E vamos falar dos cursos, vamos falar dos livros e desse box maravilhoso que está aqui aguardando, quem será que vai ganhar esse box? É, coleção deusas e mitos do Antigo Testamento, dois livros incríveis, que fazem parte desse box, aqui você tem a imagem, essa imagem aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês, e quem será que é essa aqui que tem na capa? Porque há duas imagens no box, né? E essa imagem aqui, especificamente, ela é da deusa Inanna, e eu achei muito interessante que eles adotaram a imagem de Inanna, porque ela é a deusa suméria, né? Que eu tenho essa réplica aqui, da Inanna, é que o que acontece é que quando se elaborou o mito de Lilith, na mitologia judaica, a imagem de Inanna acabou sendo associada a Lilith, Por isso, o livro Lilith, a primeira Eva, que está dentro desse box, eu tenho meu box aqui aberto para vocês verem, a imagem de Inanna está na capa do livro sobre Lilith, só para vocês contextualizarem quem é a figura, né? Então, na capa, na parte da frente do box, você tem a imagem da Inanna representando Lilith, E na parte de trás, você tem essa imagem aqui, que é a réplica, eu até mostrei na live ontem, que é a imagem daquela tampa de marfim do século XIV, antes da Era Comum, lá de Hashamra, que representa a deusa Atirat, né? Lá de Ugarit, a Asherah, em hebraico. Então, é essa imagem que tem aqui na parte de trás do box, para que vocês conheçam, né? Então, você vai receber, quem for sorteado vai receber o box, que tem as duas imagens, né? No box, na frente e atrás, e os dois livros, Lilith e a primeira Eva, aqui, e Asherah, deusa de Israel, que tem a imagem da Atirat Ugaritica, né? Um dos primeiros registros de Asherah na história, né? Ela é maravilhosa. Não sei se vocês gostaram das histórias todas, né? Hoje eu estou toda cheia de Asherah aqui, porque eu tenho a réplica aqui no meu pescoço. Muita gente me perguntou, né? Dessa réplica aqui. Essa aqui foi a réplica de um achado de Asherah na região de Israel, né? Eu tenho Asherah, eu estou com um brinco de Asherah aqui, não sei se dá para ver, mas eu estou com as imagenzinhas, né? Que são réplicas dessas aqui, desse tipo, foram encontrados milhares na região de Judá. Esse formato em que ela não tem pernas, né? Que remete à estrutura já sendo coisificada, como árvore, né? As árvores de Asherah, né? Só reforçando, né? O plural de Asherah é Asherot. Não é Asherah. Vamos dar um hashtag, fica a dica, né? De hebraico aqui. Porque o hebraico, o plural do feminino, né? É Asherot, é Ot. O plural feminino. Então, vocês vão ter essas... Quem ganhar vai receber o box completo, os dois livros. Aí eu vou entrar em contato pelo e-mail que se inscreveu no curso, né? Lembrando que esse curso vai continuar aberto. Então, mesmo que você não ganhe o box, você pode ainda se inscrever no curso, tá? Mediante o pagamento e o Pix, né? No link da bio aqui do Instagram, lá no link você vai encontrar já os cursos e pode clicar lá. E em cada curso vai explicar como você faz a inscrição. A maior parte dos cursos, eles já estão gravados. Se ele já está gravado, a forma de se inscrever é a mesma. Você faz o Pix no valor do curso e na descrição do Pix precisa ter seu nome completo e seu endereço de e-mail. Por quê? Seu nome completo é para emissão do certificado. E o endereço de e-mail é para que, através desse endereço, o curso será liberado para você com exclusividade, tá bem? Então, é muito importante que você faça o Pix no valor do curso. Coloque seu endereço de e-mail e seu nome completo na descrição do Pix. E se não, né? Se você não colocar seu nome e seu endereço de e-mail na descrição, eu vou entender que é só uma oferta, que é só um presente. Você resolveu me dar um presente e pronto, né? Então, é melhor que você coloque na descrição do Pix que você está pagando por um curso e espera receber algo de volta, né? E toda a minha comunicação com os alunos é através do e-mail e você vai receber atendimento personalizado, pode tirar todas as suas dúvidas por e-mail comigo, vai receber acesso a muito material. Todos os que receberam o curso sabem que eu forneço bastante material, quero aproveitar e fazer um agradecimento, registrar esse agradecimento ao Baderna James, da editora Monstro dos Mares, que foi o primeiro a adquirir o curso A Cheirar a Deusa de Israel, assim que eu o lancei. Então, eu quero agradecer de coração por acreditar nesse projeto, por apoiar sempre. Eu faço parte da equipe de apoio da editora Monstro dos Mares, uma editora independente, e é muito importante que a gente divulgue e apoie esse tipo de acessibilidade para que mais pessoas tenham acesso a materiais e conteúdos de qualidade, pesquisas científicas e muito material disponível, tá bem? Uma boa notícia! Além desse curso da A Cheirar a Deusa de Israel, eu tenho o curso de Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo. Esse curso, especificamente, é para você compreender como o Antigo Testamento, que está na Bíblia, o Antigo Testamento foi formado, de que forma ele foi redigido ou em que épocas ele foi redigido, para pegar dicas de quando você localizar os textos, porque os textos do Antigo Testamento não foram escritos um livro inteiro de uma vez só. Você tem trechos antigos, trechos mais recentes, trechos que foram escritos pelos sacerdotes, trechos que são resquícios de resistência, de grupos de resistência. Então, você precisa estar atento, porque há muitas vozes, muitas vezes num único livro, e num único livro da Bíblia, você pode ouvir, estar sendo refém de vozes de sacerdotes, de elite sacerdotal, ou estar sendo conduzido pelas vozes da resistência. Então, há muita questão política, muita questão histórica que precisa ser levada em conta quando você vai fazer uma exegese, que é o quê? Interpretar adequadamente os textos. Porque todo texto precisa ser interpretado no seu contexto, e isso é fundamental, beleza? E a boa notícia é que, em junho, no último domingo de junho, eu vou fazer um sorteio deste livro aqui, O Reino Esquecido, Arqueologia e História do Israel Norte, do Israel Filkenstein, que é um arqueólogo israelense, e esse livro aqui vai ser sorteado para todos os que adquirirem o curso de Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, até o último domingo de junho, tá bem? Então, você pode concorrer a esse livro maravilhoso, que é indicado durante o curso. Todos os que adquiriram já o curso de Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, já estão automaticamente concorrendo, e você pode adquirir até a data do sorteio para concorrer também. E, em julho, nós teremos, no último domingo de julho, o sorteio deste livro aqui, Zelota, a Vida e a Época de Jesus de Nazaré, do Reza Aslan, para todos os que adquirirem o curso Leituras do Novo Testamento, os Quatro Evangelhos e a Literatura. Esse curso dos Quatro Evangelhos, nós trabalhamos especificamente os principais textos dos Quatro Evangelhos Canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu trago muita bagagem da literatura grega, dos textos gregos, dos termos gregos utilizados nesses Evangelhos, e como o Novo Testamento foi formado, e esses Evangelhos, o que eles querem dizer de fato. Será que eles estão falando de uma pessoa real, ou esses textos refletem a realidade dos seus redatores? E aí, nós vamos trabalhar os Quatro Evangelhos, leituras do Novo Testamento, os Quatro Evangelhos e a Literatura, e para concorrer a esse livro aqui, no último domingo de julho, você só precisa adquirir o curso. Todos os que já adquiriram o curso Leituras do Novo Testamento, já estão automaticamente concorrendo. E as lives de sorteio vão sempre acontecer nos domingos, às 5 horas da tarde, então fica fácil. Último domingo do mês, às 17 horas, eu estou aqui fazendo live para vocês, tá bem? Sorteando livros, e vamos sortear mais coisas. Agora, no próximo domingo, nós começamos o novo curso, que é o Panteão Ugarítico, Mitologias Cananeias, deuses e deusas da Bíblia, e aí nós vamos mergulhar nos textos bíblicos e perceber a presença de divindades na língua em que esses textos foram escritos, porque muitas vezes as traduções, muitas vezes não, né? Quase sempre, os tradutores escondem a realidade das divindades, do politeísmo recorrente nos textos, e os tradutores vão lá e passam um paninho, né? Por cima, para que a gente seja refém deles e acredite que só tinha um deus ali naquele texto, né? E fica aqui a dica, uma perguntinha que você precisa pensar sobre ela. Será que o deus que é citado na Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, era uma trindade? Será que aquelas pessoas que creem numa trindade, os cristãos, né? Os trinitários, eles têm razão ou são coerentes quando dizem que o deus deles está no texto bíblico? Porque quem escreveu esses textos não conhecia uma trindade. Então, vamos pensar sobre isso no curso Panteão Ugarítico, Mitologias Cananeias, deuses e deusas da Bíblia, nós vamos analisar essas mitologias por trás dos textos bíblicos e conhecer o que esses textos mostram de realidades que não estão explícitas para a nossa cultura hoje, tá bem? Há muita coisa legal, muito material. Eu vou fornecer bastante material digital para todos os que se inscreverem. Então, é só entrar no link da minha bio aqui no Instagram e você já vai ter todos os cursos lá e pode escolher à vontade, tá bem? E lembrando que o pagamento dos cursos que já estão gravados, os outros cursos, né? Tanto o de Asherá, o de Bíblia Hebraica, de Leituras do Novo Testamento, os Quatro Evangelhos e o curso de Apocalipse, que são cursos que já estão todos gravados, completos, que você pode assistir às aulas quando quiser. Você não precisa ficar olhando para a minha cara ao vivo, você pode olhar para a minha cara gravada e eu nem vou saber que você está me ignorando. Olha que beleza! E aí o que acontece? Você vai... Esses cursos todos você pode adquirir tanto por Pix quanto pelo PicPay. Se você tem PicPay, você pode fazer um Pix, mas também parcelar no seu cartão, né? Pelo PicPay você pode parcelar em cartão à vontade, então você tem essas duas opções para pagamento dos cursos gravados. O curso do Panteão Algarítico, Mitologias Cananeias, Deuses e Deuses da Bíblia, você adquire seu ingresso pelo link do Simpla, que está no link da minha bio, e lá no Simpla você pode parcelar em até 12 vezes sem precisar ter... em ter PicPay. Então, lá você adquire seu ingresso parcelado em até 12 vezes sem juros. Então, os cursos, eles estão... O preço é o único, é o único valor que vale por todas as aulas gravadas, para você assistir quando quiser, você vai ter material digital para pesquisa interdisciplinar, vai ter atendimento personalizado e certificação. Todos os cursos que eu leciono eu forneço certificação, beleza? Então, não percam, tá bem? Ó, adquirir o curso de Bíblia Hebraica já está concorrendo ao livro, adquirir o curso de Leituras do Novo Testamento já está concorrendo ao livro. E no final do curso do Panteão Algarítico, Mitologias Cananeias e Deuses e Deuses da Bíblia, eu vou sortear mais um box. Fazendo o curso do Panteão Algarítico, você já vai concorrer a esse box. Não se preocupe, porque meus alunos precisam ganhar presente, beleza? Eu sou muito grata, de verdade, a todos vocês que estão apoiando, adquirindo os cursos e trazendo essas divulgações, né? Dessas informações todas, beleza? Muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui. Tem muita gente que está curtindo bastante coisas, sigam nas redes. Não se assustem com minhas provocações. Elas são mais para fazer refletir do que necessariamente atingir alguém, tá? A minha questão é muito mais de alertar, de trazer a reflexão e vocês não precisam se sentir pessoalmente atingidos por nada, tá bem? A questão é exatamente que as pessoas verifiquem se algo precisa ser trabalhado nelas mesmas em relação a algumas questões, porque os cursos que eu forneço trabalham isso, né? Quero agradecer a todos os que adquiriram o curso Acheirar a Deusa de Israel e convidá-los a fazer os demais cursos, tanto para colaborar na questão do meu sustento, na questão do tratamento médico, quanto também para que haja esse conhecimento, haja essa divulgação, para que nós estejamos cada vez mais preparados para não sermos manipulados pelos textos e por aqueles que usam os textos para controle de vidas, controle de corpos, controle de mentes e de consciências, tá bem? Um grande abraço a todos, que vocês tenham uma ótima semana. Vamos começar a semana divulgando a live, divulgando os vídeos. Vocês podem ir lá no canal e eu quero avisar que eu disponibilizei, eu estou disponibilizando gratuitamente no meu canal no YouTube, o curso Personagens do Petateuco, Exegese do Antigo Testamento, com análise narrativa. Então, todo dia eu estou postando um trecho desse curso que vai ficar inteiro lá e na descrição de cada vídeo você vai encontrar o link para a playlist completa. Então, em cada vídeo que eu posto do curso, você pode acessar a playlist desde o começo e assistir o curso inteiro dos personagens, os principais personagens do Pentateuco e já começar a entrar nesse mundo de interpretar os textos de acordo com a língua que esses textos foram escritos, tá? E depois desse curso eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube gratuitamente o curso sobre o livro de Amós, o profeta mais antigo da Bíblia, os textos com as tradições mais antigas do Antigo Testamento, que tem muita coisa importante para a gente aprender também. Combinado? Então, acompanhe as redes e não se esqueça de ir lá no link da bio e ver todas as possibilidades para a gente caminhar juntos. Um grande abraço e um beijo, gente. Se cuidem, tá bem? Obrigadão!